Joga a mão em cima Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes E se abenço Simone Mendes Joga a mão, joga a mão e grita Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos